Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up, Vida Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar! E hoje eu vou fazer um pedido especial, hoje eu não vou mostrar Cavaleiro de Ouro, porque hoje eu vou falar do Prêmio Best, que, surpreendentemente, o Quatro Coisas apareceu ali, no quadragésimo lugar. Eu falei, ué, nem me inscrevi, mas apareceu lá, no quadragésimo lugar. Aí o pessoal do grupo do WhatsApp, que é só pra membros, inclusive seja membro, concorra o Cavaleiro de Ouro, começou a engajar e votar e tal, e divulgar, e eu falei, pô, eu não vou divulgar no canal? Claro que eu vou, né? Então, tô aqui pra dizer pra vocês, votem, porque eu tô concorrendo ao cargo de youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você acha que o Quatro Coisas é o Outubro que mais trabalha no Brasil, por favor, eu vou deixar o link aqui, no primeiro link que você vai ver aqui na descrição do vídeo, e vou botar no comentário fixado também. Clica ali, rapidinho, você pode votar uma vez por dia, você pode votar hoje, amanhã, depois da manhã, eu acho que vai durar mais umas semanas antes da votação. Você pode clicar todo dia, por favor, então, ajuda aí o Quatro Coisas. Vamos fazer um estrago, a gente não ganha não, tá? Porque tem canais muito mais, muito maiores competindo. Mas a gente pode fazer um estrago, e você vai me ajudar. Então, clica aqui. Nosso assunto de hoje. Vamos falar de quê? Ah, Gotha Knights. Você já tá concorrendo, tá? Quanto mais alto o seu nível, mais chance você tem de ganhar. Bora falar de Gotha Knights. Gotha Knights, série da CW, né? Os estertores da CW. Fim do Arrowverse, todas as séries já estão canceladas, a DC tá dando adeus pra CW, mas ficou esse último suspiro, esse último espasmo, chamado Gotha Knights. E, claro, Superman & Lois, que é uma série meio híbrida, nem conta com CW. A Gotha Knights é puro suco de CW. É baixo forçamento, é elenco team, aquelas coisas todas. Então, estreou na HBO Max e tal. E saiu uma notinha ontem que eu achei deveras interessante e legal de a gente analisar. Dizendo que Gotha Knights é um sucesso. É um sucesso na HBO Max. Tá, números estão ótimos, excelentes, pá. E aí eu falei, quê? Como assim? Será que aconteceu, tipo Velma, assim, que tanta gente falou mal, mas tanta gente reclamou que a série foi renovada e foi bem assistida? Será que a galera tá assistindo de masoquismo? O que que tá acontecendo? Porque a série é ruim, né? A série é ruim. A série é tão ruim que, talvez, se você assista, já botando na cabeça que é muito ruim, e você nem acha tão ruim assim. Eu já vi muita gente dizer assim, ó, assisti, não achei tão ruim assim. Pois é, porque você tá tão preparado pro desastre que quando é só um pequeno acidente você acha que o desastre não é tão pesado assim. O diabo não é tão feio como despintam. E eu acho que tem muita gente que tá com essa onda aí. Tipo, boa, até que não é tão ruim assim como falaram. Eu achei que fosse um negócio muito mais bizarro. E não é, é só uma série ruim. É uma série sem imaginação, uma série sem orçamento, uma série sem ideia. Feita ali pra, sei lá, cumprir tabela, cumprir contrato, provavelmente. A série no lugar errado, na hora errada, enfim. Então, vamos falar aqui dos números, né? E aí estreou bem, né, HBO Max? Falei, pô, estreou bem, HBO Max, como é que foi? E aí cliquei lá, é um site que se chama Flix Patrol, que faz análises de streaming. E tá lá, Gotham Knights em terceiro lugar. Aí no terceiro lugar eu já ri. Eu já falei, pô, é uma série nova, acabou de estrear. E fica em terceiro lugar, já não é uma boa ideia. Vamos lembrar as bilheterias? Se você tem um filme que estreia, é esse fim de semana. E se o filme fica em terceiro, não é um sucesso não. Principalmente quando você tá tratando de uma franquia multimilionária como a DC. Multipilionária, eu diria. Mas enfim, tava em terceiro lugar. Na frente de quem? Na frente de Last of Us, uma série que estreou há dois meses, três meses atrás. E Succession, que é mais recente e que também é primeiro lugar em vários países. E tá em terceiro lugar. Eu falei, pô, é engraçado como os caras conseguem contar a história de maneira positiva, seja qual for o resultado. Porque é lógico que ia estar numa posição boa. Eu vou te explicar por quê. Porque a série é nova, é lançamento, ela fica em destaque quando você entra na HBO Max. Ela é, ela recebe alguma, um esforço de visibilidade na home da HBO Max. Tá lá em últimos lançamentos, tá lá em novidades pra você, tá lá na capa. Então há um esforço de divulgação quando uma série nova é lançada. E naturalmente ela sobe. Aí que vem a grande questão. Qual é o watch time de Gotham Knights? Quem deu o play? Assistiu quanto tempo? Assistiu o primeiro episódio inteiro? Assistiu o segundo? Chegou no terceiro? Maratonou tudo? Aí a pergunta que você tem que se fazer. Quanto tempo reteve esse cara? Ok, ok. Tô lá procurando alguma coisa. Ah, Gotham. Gotham e Batman, né? Clift. Ah, os filhos do Batman. Mas aí, quanto tempo essa pessoa ficou assistindo? Isso não fala. Fala só que foi bastante acessado. Isso diz alguma coisa, mas não diz tudo. Aconteceu também algo semelhante, que é você contar uma coisa de outro jeito pra poder parecer que é maior, quando um famoso site aqui do Brasil publicou dizendo que Mário chegou a um bilhão no primeiro fim de semana. Aquilo você olha e você estranha, né? Fala, Mário chegou a um bilhão? Como é que faz? Ah, um bilhão de reais. Porque se você converter os dólares que arrecadou 300 milhões de dólares em reais, dá mais que um bilhão de reais. Então perceba como dá pra você contar uma história de várias maneiras. Os números, a maquiagem de números é interessante, é uma ciência interessante. E eu acho que Gotham Knights entrar como é um grande sucesso. Falta muito ainda de informação pra realmente cravar um grande sucesso. Pode até ser, tá, fã de Gotham Knights? Pode até ser. Pode até ser que o público tá clicando, tá gostando, tá ficando, tá assistindo tudo. Mas a gente não tem essa informação clara aqui no Fixed Patrol. Temos só o número de visualizações e realmente tá em terceiro. Atrás de séries antigas, de séries que já estrearam e na sua primeira semana. Naturalmente vai ficar pra cima. Resta saber se vai cair. Qual é a queda? Semana que vem abre de novo o Fixed Patrol e vê onde tá Gotham Knights e vê onde tá The Last of Us. Se você pede The Last of Us ainda tá em primeiro e o Gotham Knights caiu pra quinto, sexto, sétimo. É isso aí que vai que vai te dar uma ideia de sucesso ou não. Não é uma fotografia do momento que é lançado e que tem todo esforço, divulgação a seu favor. Então é isso aí. É isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da Cultura Pop e já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.